Vai ter um show do cantor Gustavo Lima e vários outros artistas nessa retomada da área de eventos, na área de shows. Então você vê imagens aí, a estrutura sendo montada no estacionamento lá do estádio Serra Dourada. E esse não é só um show do Gustavo Lima e de outros artistas. É a expectativa de como vai funcionar, como é que vai ser, já que faz parte também de um evento que é aguardado não só por quem sobrevive da área de eventos, porque um show não é só o cantor que ganha dinheiro. Tem a galera que vai lá montar estrutura, quem vai cuidar de camarim, quem vai vender bebida, segurança. Ou seja, a cadeia de pessoas envolvidas é muito grande. E para saber mais como é que vai funcionar esse show e os protocolos de combate à Covid-19, eu vou conversar com um dos produtores do evento, que é o Eder Capacete, que está ao vivo comigo aqui. Eder, boa tarde. Boa tarde, Aloysio. Boa tarde aí a todos os telespectadores. Bom, antes de falar... Aqui tem o Marcos Dracena. Ô, Dracena, tudo bem? Obrigado aí pela participação. Antes da gente tocar no assunto específico de protocolos, eu queria que vocês falassem o seguinte, independente de quem vai estar no palco, o que significa isso para quem estava, de certa forma, parado, já que o setor de shows foi o primeiro a parar e está sendo um dos últimos a voltar? Olha, Aloysio, assim, para a gente que está todo esse tempo parado aí, a equipe não estava vendo a hora de voltar essa retomada aí pós-pandemia. São dois anos aí, né? Praticamente dois anos, um ano e oito meses parado, o pessoal de banda, equipe técnica, igual você mesmo mencionou agora a pouco aí, o pessoal da estrutura, enfim, todo mundo que abrange essa área do entretenimento aí, do show, sofreu muito, muito, fomos os primeiros a parar. É, o pessoal... Gente, para de ligar para os meninos aqui, eles estão falando comigo pela internet. Ô, é, Ad? Ó, não adianta ficar ligando e pedindo ingresso, essa coisa, deixa eu terminar de falar com eles aí, tá bom? Ô, é, Ad? Eu sei... É bem que você sabe, Eduardo, você também já é da área. É, eu sou do Ramb, eu sei como é que é. Deixa vocês ligarem para eu pedir ingresso depois, depois que eu terminar minha conversa aqui. O Eduardo, me conta o seguinte, como é que vai ser o protocolo? Como é que vai... Que tipo de protocolo vocês acertaram com a prefeitura? Tem que levar o PCR, comprovante de vacina? O que que a pessoa tem que levar para conseguir entrar no show? Então, Luiz, é... Esse evento foi feito aí, elaborado a quatro mãos aí, juntamente com o nosso prefeito Rogério Cruz, nosso secretário de saúde, o doutor Durval, doutora Luana, que é a secretária executiva de saúde, e nós aqui do escritório, os produtores, foi elaborado na questão de... A pessoa tem que apresentar tanto o cartão de vacina através do Conexus, impresso, o aplicativo na hora, e também o exame PCR ou antígeno, feito no prazo mínimo de 48 horas. Ah, então isso é muito... É bom deixar isso bem claro, né? Então, além de levar ou no aplicativo, ou impresso, comprovante que tomou a vacina, tem que comprovar com um exame também, né? Tem que levar uma prova de exame. Isso, tem que levar o exame ou RT-PCR ou antígeno, feito em 48 horas. Inclusive, lá na porta vai ter lá um laboratório lá fazendo, um preço bacana. E quem quiser fazer, já está fazendo, ou a partir de hoje à tarde, já está fazendo lá. E também tem a questão da prefeitura aí, que está com os postos de vacinação. Quem não vacinou, vacine, e vamos curtir o show. Então, na verdade, é o seguinte, é bom deixar isso claro, até para não ter tumulto, nada de confusão na porta. As pessoas, então, que pretendem ir ao show, têm que levar um exame, né? Talvez já faz hoje, né? Para não ter que pegar a fila amanhã, né, Edna? Isso, a pessoa tem que apresentar o cartão de vacina através do Conexus, né? Tem que lembrar aí que é o Conexus, o aplicativo, pode baixar no seu celular. E você imprime, tem como imprimir o cartão vacinal, comprovando que você tomou uma ou duas doses, e também tem que apresentar o exame RT-PCR ou antígeno. Agora, quem não tem o aplicativo, não consegue baixar o aplicativo, não consegue imprimir, pode levar aquele papelzinho que a gente recebe quando vai tomar a vacina, que eles colocam o número do lote e a data que tomou? Aquele vale também para apresentar lá? Não, não. É só o Conexus mesmo, Aloysio. Mas, inclusive, quem não tiver aí já baixar, que é bem fácil, é rápido, e imprime, porque na hora lá a internet, você sabe que no evento a internet fica bem ociosa, imprime, leve, apresenta juntamente com o seu RT-PCR ou antígeno. Então, a melhor orientação é não confiar no celular, no aplicativo, que pode ficar sem sinal, não consegue mostrar na hora. O ideal é levar impresso, né, ou então printar a tela, né, Edna? Isso, até melhor, porque, Aloysio, aí desafoga, não fica aquela aglomeração na entrada, né, que é o que a gente não quer. Então, faz o seguinte, baixa o aplicativo ConectaSus, você vai lá no comprovante que você tomou a vacina, você vai printar a tela, aí chegou na hora, você mostra o print, seu documento ali, seu exame, e facilita. Tem outras orientações, tipo assim, chegar mais cedo, tem alguma orientação para evitar aglomeração? Isso, Aloysio, bem lembrado. Os portões vão ser abertos às 15 horas, quem quiser ir chegando, exatamente para não ter aquela questão de aglomeração. As máscaras, tem que estar com a máscara, ou a PFF2, ou a N95, só vai permitir essas duas para entrar, aquela de pano não pode entrar. Inclusive, a gente vai ter, vai estar doando algumas máscaras lá, para quem não tiver, pegar lá na entrada. E a pessoa tem que usar a máscara, no seu deslocamento dentro do evento, tem que usar a máscara. Então, vamos deixar isso bem claro, aquela máscara descartável não vai poder? É aquela, só pode a PFF2 ou a N95. Então, essa de tecido comum, essa que a gente está usando na rua, não, né? Essa não. Inclusive, até o evento, nós do evento aí, vamos estar disponibilizando lá na porta, lá, a máscara N95. Então, atenção, você pode até ir com a máscara normal de tecido, mas para entrar, você vai ter que utilizar uma máscara específica, né? Então, para ficar lá dentro. Exato. Bom, para a gente encerrar aqui, então, eu queria que vocês dois deixassem para a gente, para o público também, orientação. Porque, na verdade, gente, é o seguinte, se a população colaborar com os organizadores, colaborar com o poder público, colaborar com todo mundo, isso significa o quê? É possível sim voltar com os shows. Se a galera fizer bagunça, meu amigo, aí, qual é a leitura que a gente vai fazer? Não deu certo. Aí, vai parar de novo. Então, assim, a participação do público é fundamental nesse momento. Então, eu queria que vocês deixassem orientação e um último recado para o público que pretende aproveitar essa, digamos assim, retomada dos shows. Então, Luiz, o pessoal que comprou ingresso, que vai ao show, procure usar aí Uber, táxi, para evitar aglomeração e ir no trânsito também, que vai, o pessoal da SMM vai estar lá orientando, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, mas vale lembrar aí para, deixe seu carro em casa, vamos de Uber. E a questão do evento, a máscara, a PFF2, a N95, a área VIP, que é a em volta do palco, já foi toda demarcada, vai ser bistrôs, permitido de 5 a 8 pessoas por bistrôs, justamente para não estar aglomerando. E a questão de deslocar, vai deslocar para o banheiro, ou pegar uma bebida, use a máscara. Vai ter álcool em gel para todo mundo lá, espalhado no evento inteiro, e vai ser sucesso, Lóris. É a retomada aí, consciente, e a gente quer agradecer aí, mais uma vez aí, o nosso prefeito Rogério Cruz, que esse evento, se não fosse dele aí, e o nosso secretário Durval, e a secretária Luana, esse evento não estaria ocorrendo. Bom, mais um recado. Dracena. Não, acho que é isso aí mesmo, Lóris. Não, tá bom. Dracena, muito obrigado. Foi bem explicado aí. Então, fica aí a orientação. Dracena, muito obrigado. É, também, muito obrigado. É aquilo que eu sempre falo. Gente, uma coisa, não tem que ter um fiscal para cada coisa, não tem que ter um fiscal para ninguém. Vamos cada um agir da forma correta, seguir as orientações, porque aí a gente pode o quê? Sonhar com outros shows vindo por aí. Porque se virar bagunça, tumulto, aquela coisa toda, aí não tem, não há prefeito, não há governador, não há presidente que consegue defender a retomada dos eventos agora. Então, a consciência de quem vai ao show, a consciência de todo mundo, cumprindo os protocolos e as regras, isso significa o quê? A retomada, não só da gente que vai para curtir, mas das pessoas que dependem, que têm os shows como o seu principal, o Ganha Pão. Minhos, obrigado. Agora, quem estava ligando para pedir ingresso, pode ligar. Pode não, é, né? Não, não, não. Ô, Lóris, lembrando que a prefeitura está com o drive de vacinação, nos pontos de vacinação, vacina para todo mundo aí, quem não tomou nem a primeira dose, pode procurar o passeio das águas. A prefeitura está lá com vacina disponível para todo mundo. Obrigado, Eder, obrigado. A gente brinca isso tudo. A gente te agradece, meu Lóris. A gente brinca isso tudo, porque eu já trabalhei com eventos, meu amigo, no dia do evento, você tem que desligar seu celular.